Oi pessoal, eu queria fazer um convite para você aprender sobre a mitologia nigeriana-africana, aprender sobre os deuses africanos, os orixás, e também aprender a técnica do jogo com quatro búzios, é uma técnica que eu criei, com 11 anos eu aprendi sozinha a fazer o jogo de búzios e foi um dos motivos que depois me levou para a religião. Então hoje eu sou mãe de santo, eu tenho 43 anos como mãe de santo de umbanda e 41 como mãe de santo do candomblé, mas isso é relevante, o que eu quero é te convidar para esse curso, que vai ser no dia 1º e 2, 1 e 2 de maio. Então o que vai acontecer? Você vai fazer a inscrição no site www.magedosanjos.com.br. Lá você entra em cursos, clica no curso sobre búzios, o primeiro búzio, depois vai ter um avançado, mas é depois. Então você vai clicar no búzios e automaticamente nós vamos colocá-lo no grupo de WhatsApp, depois você vai migrar para o grupo do Zoom. Então eu que vou dar o curso, o curso é ao vivo, claro, eu vou estar lá dando o curso e você vai fazer parte dessa comunidade. Então você vai aprender sobre os 16 principais orixás e o jogo de 4 búzios. Fácil, porque imagina uma criança de 11 anos que escreveu essa técnica que perdura hoje eu com 60 anos e a mesma técnica simples, gostoso, bacana. Você fazendo esse curso, você vai se tornar um irmão espiritual da tua irmã que vai estar na sala e eu começo a ser a sua dirigente espiritual, a sua mãe de santo, ainda virtual por causa da pandemia, mas nós vamos crescendo como uma comunidade que tem esse prisma da espiritualidade. Gostou do tema? Imperdível, gente. Dia 1º e 2º de maio, das 9h às 16h40, no sábado e domingo, das 9h às 11h40, mais ou menos. 11h40, meio-dia a gente está terminando o curso com certificação. Lembrando que com a certificação você pode trabalhar em mais 5 cursos, você se torna um terapeuta holístico da casa do espiritualista. Gostaram? Espero vocês então. Namastê e um super axé Brasil pra você. Tchau!